Prado Presídio, Prado Presídio exatamente dia 14 de dezembro. 8 horas e 30 minutos, estamos aqui indo de leste para oeste, sentido Beach Park. uma praia absolutamente limpa, você não vê algas, você não vê nada, a areia é muito branca, limpo, uma azul nesse momento só um bugue ali com um casal de turista e um filho pequeno, quer dizer, quatro pessoas na praia, muito top temperatura 29 graus, não dá essa sensação devido o vento sobrando aí de leste, maral, né, sem previsão de chuva ao longo do dia tchau